Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura e hoje vamos saber detalhes da exposição do coletivo Ateliê D43 no Museu Tanto Trabalho. Tem ainda um bate-papo com o pesquisador José Rivair Macedo sobre os seminários de história com tema África, promovido pela Bienal do Mercosul. E aqui no estúdio, nossos convidados são Camila Lopes e Alexandre Alis. Eles estão na equipe do projeto Tributo Elis, com um show de estreia nesta quinta-feira no Bar Ocidente. É com vocês! E, Madalena, o meu peito percebeu Que o mal é uma gota Com o barato a planta o meio Fique certa quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra É, Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide E até se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste É, Madalena, o meu peito percebeu Que o mal é uma gota Com o barato a planta o meio Fique certa quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra É, Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Quem do nosso amor duvide E até se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Vão te ouvrar, alegre ou triste É, é, é... É, 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 é... É, 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 é Madalena É, 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 é... É, 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 é... Obrigado Alexandre, obrigado Camila e daqui a pouco a gente conversa então sobre este projeto Tributo Elis. E as relações entre os estados africanos e o ocidente são o tema do seminário que acontece na próxima quarta-feira no Memorial do Rio Grande do Sul. O encontro faz parte das atividades culturais da 11ª Bienal do Mercosul. O pesquisador e doutor em História Social José Rivair Macedo vai ser o mediador deste seminário, tudo bem? Olá. Como as questões contemporâneas da África têm a ver com o tema da Bienal do Mercosul? Em primeiro lugar, as exposições que acontecerão em Porto Alegre no ano que vem serão feitas por artistas contemporâneos africanos e afro-brasileiros também. É claro que a história antiga e contemporânea da África estão interconectadas de imediato por aí. É importante, antes de refletirmos sobre relações culturais, opções estéticas, entender os lugares em que os atores que virão para as exposições em Porto Alegre estão colocados em relação ao seu próprio continente e em relação ao mundo. Essa é a ideia geral do seminário. E que tensões, que relações então existem entre a África e o mundo ocidental? Bom, são relações absolutamente complexas, mas importantes para o cenário político do próprio continente e, possivelmente, para compreendermos de outro modo as relações internacionais que se colocam nos dias de hoje. Considerando que a maior parte dos países africanos têm pouco mais de 50 anos e que, no caso dos países dos PALOP, isto é, dos países da comunidade de língua portuguesa, têm pouco mais de 40 anos, são relações muito desiguais, certamente, são nações muito jovens, são estados-nações muito jovens, que, embora tenham muita dificuldade de inserção no sistema mundo atual, conseguiram, nesse pouco tempo, de alguma maneira, imprimir a sua marca. Em alguns países africanos, têm uma posição importante no cenário atual hoje. São todos esses elementos que, de alguma forma, nós vamos debater num primeiro momento nesse seminário. E que outros temas aí estão dentro dessa questão África? No momento em que a ideia geral da 11ª Bienal Internacional de Artes é a do Triângulo do Atlântico, a ideia do triângulo supõe relações, uma certa interconexão, mas não supõe, necessariamente, condições de igualdade, né? Seja pelos seus ângulos, pelo vértice, pela base. Quer dizer, nós teremos muitas oportunidades de poder ver como que a África, em primeiro lugar, como continente, e depois os africanos, sejam os que ficaram e estão no continente, sejam aqueles que vieram para o Novo Mundo em situação de diáspora por conta do tráfico transatlântico de cativos, tiveram que ressignificar a sua condição de existência, tiveram que lutar muito para poder se inserir e ter um reconhecimento internacional. Então, nesse sentido, a própria escolha do tema do triângulo é muito significativa e nos possibilita, como brasileiros, a ter uma oportunidade de reconhecimento do papel que a África e os africanos teve e continuam a ter para a nossa formação e para a nossa existência enquanto nação. O que é que vai estar contigo nesse encontro? Estarão presentes o professor Marçal de Menezes Paredes, que é historiador da PUC do Rio Grande do Sul, o José Carlos dos Anjos, que é sociólogo, cabo-verdiano de nascimento, sociólogo atuante na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o grande especialista em relações internacionais do Rio Grande do Sul, que é o professor Paulo Vizentini, que tem vários livros publicados a respeito da África e das potências emergentes no cenário internacional. É um encontro aberto ao público? É um encontro aberto ao público, gratuito e, enfim, destinado justamente à preparação para as discussões específicas sobre patrimônio, sobre arte, que se seguirão ao longo do ano como eventos preparatórios da 11ª Bienal Internacional do Rio Grande do Sul. Legal, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Boa tarde. Bem, e agora vamos falar de artes visuais. Os artistas Tereza Poester, Caju, Galon e Kelvin Kubik, membros do coletivo Atelier D43, realizaram uma residência artística na França e o resultado desta produção em desenho e vídeo pode ser conferido no Museu do Trabalho. O título significa, em francês, caixa do desenho. Por que esse título? Porque esse era o projeto, era a Boata de Saint, porque a gente fez um projeto em francês para a França, a gente traduziu para poder mandar para o Centro Cultural Anigra, que fica na Grande Paris, fica a 15 minutos do centro de Paris. Esse nome vem daí, do projeto inicial, que era a gente escolher o ateliê que eles nos deram, que era um ateliê de 64 metros quadrados, era uma caixa mesmo, quadrada, que a gente cobriu de desenhos e de ações, principalmente, com vídeos. A gente tinha, acho que umas 5, 6 câmeras, desde telefone celular até câmeras melhores, de cima, de baixo, do lado, que a gente foi, durante 28 dias, gravando todas essas ações. Caju, o que é que a exposição está convidando o público a perceber? A nossa experiência na França, basicamente é isso, né? Porque como o grupo já tem, vem desde 2012 trabalhando, essa exposição é para mostrar isso, o que foi produzido nesses 46 dias que nós ficamos trabalhando no ateliê na França. Alguns novos elementos foram incorporados na produção? Sim e não, porque a gente já está seguro com o nosso meio de trabalhar, né? Só que o lugar acabou influenciando no processo, ou seja, essas folhas grandes que tem os desenhos são grandes, a gente pode fazer novas experiências com o nosso gesto, né? Porque antes é que, como os ateliês que a gente trabalha, a gente tem que montar, desmontar, montar. Lá a gente fica full time trabalhando. Calvin, são obras bastante gestuais, né? Eu queria saber como é que os aspectos de vocês três artistas se equilibram nessa produção? A gente já vem trabalhando há algum tempo com essa linha que a gente segue da Tereza, né? Que é uma artista conhecida por seguir esse tipo de trabalho. E também o trabalho de ser abstrato acaba unindo um pouco mais, né? Por ser de três pessoas diferentes, ser um trabalho de as seis mãos, acaba relacionando um pouco mais, né? Ficando mais uniforme. Desde o início eu fiz questão junto com eles de que esse não fosse uma pesquisa, não fosse essa uma pesquisa minha, como professora. Não, essa era uma pesquisa nossa. A nossa imersão dentro do espaço e a proposta que a gente fez de trabalhar, retrabalhar, trabalhar, retrabalhar foi o que acabou gerando esses grandes desenhos. Hoje você acompanha um pouco do trabalho de Mona Lisa Lux no quadro Fotógrafos do Mundo. A fotógrafa Mona Lisa Lux tem 51 anos e mora em Novo Hamburgo. Graduada em 2015 no curso superior de tecnologia em fotografia pela Universidade Fevale, desde criança teve muito contato com pincéis e tintas, mas diz que nunca soube manuseá-los. Aos 12 anos ganhou sua primeira câmera fotográfica e desde então descobriu que também poderia fazer a sua arte. Há mais de 10 anos, Mona Lisa participa de mostras coletivas. Ela diz que os cliques a fascinam em todas as suas formas, digital ou analógica, com supercâmeras, câmeras precárias ou mobile. Durante a graduação em fotografia, seu interesse transitou entre os processos históricos, alternativos e experimentais das imagens. Antes do intervalo, uma dica. A Biblioteca Pública do Estado realiza de hoje até sábado a Semana Estadual do Livro. São diversas atividades gratuitas com show, palestra, recital, exibição de filme e feira de troca de livros. No próximo bloco, tem mais música aqui no estúdio, com Camila Lopes e Alexandre Alis, do show Tributo Elis. O Instação Cultura está de volta com música. Nós recebemos Camila Lopes e Alexandre Alis, com o projeto Tributo Elis. É com vocês. Não venha querer se consolar Que agora que agora não dá mais pé nem nunca mais vai dar Também quem mandou se levantar Quem levantou pra sair perde o lugar Agora cadê teu novo amor, cadê que ele nunca funcionou, cadê que ele nada resolveu Quá, 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 quem riu? Quá, 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 foi eu Quá, 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 fui eu, ainda sou mais eu Você já entrou na de volta E agora fica na tua, que é melhor ficar Porque vai ser fogo, porque vai ser fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que se molhar E agora cadê, cadê você, cadê que eu não vejo mais, cadê? Pois é quem te viu e quem te vê Quá, 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 quem riu? Quá, 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 fui eu Quá, 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 quem riu? Quá, 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 fui eu Todo mundo se admira da mancada que a Teresinha deu Que deu no Bira e ficou sem nada ter de seu Ela não quis levar fé Na virada da maré Mas que malandro sou eu pra ficar Dando colher de chá, se eu não tive colher Vou deitar e rolar Você já entrou na de volta E agora fica na tua, que é melhor ficar Porque vai ser fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que se molhar E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais, cadê? Pois é quem te viu e quem te vê Quá, 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 quem riu? Quá, 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 fui eu Quá, 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 quem riu? Quá, 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 fui eu Quá, 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 quem riu? Quá, 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 quem riu? Quá, 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 fui eu Quá, quara, quá, quá, quem riu Quá, quara, quá, quá, tu e eu Eba! Bem, estreia nesta quinta-feira o projeto Tributo Eles Regina com Camila Lopes e Grupo Arrastão. O show vai acontecer a partir das 11 da noite no Bar Ocidente. Oi, Camila, oi, Alexandre, sejam bem-vindos. Obrigado. Como é que nasceu esse projeto, Camila? Olha, essa ideia está na minha cabeça já faz uns seis anos. Com o passar do tempo eu fui amadurecendo a ideia e amadurecendo também. Com o passar do tempo eu fui entendendo também que além de poder ser um prazer fazer o projeto seria a melhor forma da gente poder estudar também. Não tem como tu fazer um tributo desses e voltar igual, enquanto músico. Então, até brinco com os guris da banda que é um workshop em música brasileira. E agora, finalmente, depois de... Já fechou sete meses de ensaio, a gente está colocando o tributo na rua. E como é que foi essa pesquisa do repertório? Olha, foi um processo bem difícil para mim, porque se eu pudesse cantava umas 80 músicas da Elis, né? Porque ela tem muito, muito material. Até nesse processo de fazer o repertório, eu me apaixonei muito mais ainda por ela, porque a relação que eu tinha era como se eu estivesse sempre achando algo inédito dela, né? E já faz 35 anos que a Pimentinha morreu. Então, é uma pessoa que 35 anos depois parece que está lançando coisa nova, né? Os fãs da Elis costumam dizer que ela está cantando cada vez melhor e eu concordo plenamente com isso, né? Então, a escolha do repertório foi baseada também em tentar pegar uma linha do tempo na carreira dela. A gente pegou músicas do começo e fizemos essa linha do tempo para dar um mote no repertório, assim, no espetáculo, né? Contar uma história. É isso que a gente quer trazer. Alexandre, vocês como banda, né? Também arranjos que são clássicos de Elis Regina. Elis Regina era tida como um outro instrumento dentro da banda, inclusive, né? Como é que vocês retrabalharam tudo isso? É, na Elis, a questão ali é que não é só Elis como exímia cantora, né? Ela é muito conhecida por... Porque é incrível como cantora tecnicamente, interpretação. Mas ali também o que importa é a banda, que também não deixa nada a desejar, né? Os arranjos, eles são muito complexos. Ele tinha, na época que entrou o César Camargo, ele já levou para outro nível. Já começou a fazer shows e espetáculos mesmo. Já integrava metais, integrava arranjos, convenções que já quebravam a música brasileira. Já se tornou outra coisa depois dessa época da Elis Regina. Camila, quem é que está na banda, além de ti e do Alexandre? Então, é o Alexandre Alice, mais o Gabriel Sax na bateria, o Matheus Albornoz no baixo, o Matheus Herman na guitarra e o Rafael Pavão na percussão. Tem músicas também lá do B de Elis Regina? Existe? Tem, tem músicas lá do B que a gente escolheu por gosto próprio. A gente queria, como a gente é mais do groove, né? A gente colocou tipo Dinorá, Dinorá, que é do Ivan Lins. Na pegada de Elis Regina, ela fica uma música extremamente dançante. Mas, obviamente, a gente teve que priorizar os clássicos, porque eu acho que o público está afim de escutar isso, né? Mas tem, sim, no repertório esses lados B, assim. O Brasil aparece na trajetória de Elis? Aparece. Eu queria terminar o show culminando nesse sentimento pelo Brasil, que eu acho que é importante a gente estar falando do país na situação atual, né? Estamos repetindo as mesmas coisas de antigamente. É o que a música do Belchior fala, né? Ainda somos os mesmos. Infelizmente. Infelizmente. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. O show é quinta-feira, né? Isto. No bar Ocidente, a partir das 23 horas. O Estação Cultura de hoje fica por aqui com mais do show Tributo Elis. A gente se vê na próxima edição TVE, uma emissora da Fundação Piratini Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul. Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade e não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento cheio de nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo Ainda somos os mesmos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda É você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê